Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do aplicativo Minha Escola, que foi instalado contra vontade ou sem consentimento de um monte de gente lá que estuda ou trabalha na rede pública de escola lá de São Paulo. Como é que pode? O governo pode determinar o Google para instalar um aplicativo no celular da pessoa sem o consentimento dela? O que impede então o Google ou a polícia de instalar um aplicativo espião no seu celular e te espionar o tempo todo? Pois é, uma coisa assustadora isso. Mas foi o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Duzão Ancap, Faço Sexo Numa Boa e Ainda Sou Virgem e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os professores e pais de alunos lá de São Paulo estão relatando a instalação sem autorização do aplicativo Minha Escola da Secretaria de Educação de São Paulo. Parece que o aplicativo apareceu do nada e eles falam aqui Acabei de ver esse app no meu celular pessoal, que não é nem chip do governo e no meu apareceu também. Alguém sabe o que é isso? Muitos alunos tiveram o aplicativo baixado de modo automático também. Bom, o que a gente está falando aqui que não é nem chip do governo? Porque existem determinados funcionários públicos no governo que recebem um chip do governo e aquele chip é do governo mesmo. E o chip pode instalar coisas no celular. Aliás, isso acontece com qualquer chip. Se você bota um chip da Oi, um chip da Claro no seu celular, ele vai instalar o aplicativo da Claro. Claro, se você bota um chip da TIM, ele vai instalar o aplicativo da TIM e coisa e tal. Eu já acho um absurdo isso, mas enfim, você pode depois apagar o aplicativo, não tem problema. Mas nesse caso aqui não foi nem isso. Parece que o que aconteceu é que a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação de São Paulo, ela usa um aplicativo Google for School, ou Google para Escolas e coisa e tal, que também permite fazer esse tipo de aplicação. Então, como todos os alunos são logados no e-mail da Google for School, da Google, esses alunos todos que estão cadastrados lá na coisa parece que receberam o aplicativo, que o aplicativo foi instalado. Pelo menos um número grande dessas pessoas teve o aplicativo instalado. O aplicativo é um aplicativo Minha Escola e coisa e tal, até onde a gente sabe. Não tem nada de mais, é um aplicativo que permite os estudantes e os responsáveis verificar notas, faltas, esse tipo de coisa. Mas é lógico como qualquer aplicativo deveria ter sido instalado com anuência do proprietário do celular. Afinal, o celular não é do governo. O governo quer usar o celular para aquilo, ele pode oferecer o aplicativo até explicar, e falar, olha só, você quer acompanhar a nota do seu filho, quer acompanhar a nota, as frequências, as informações da criança, então tem aqui esse aplicativo que você pode instalar. Mas não pode sair instalando obrigatoriamente sem avisar a pessoa. Isso realmente é um erro, não tenha dúvida. O pessoal está falando sobre a LGPD, ser aplicada na Seduc e coisa e tal, e daí você pode ficar tranquilo, porque a verdade é que a LGPD, ela só é durona com empresa privada, com empresa pública meio que cagam completamente. O que mais tem por aí é vazamento de empresa pública e nada acontece feijoada. Então, no final das contas, estão reclamando aqui do aplicativo Minha Escola São Paulo. Agora, a grande coisa que dá medo nisso daqui é justamente esse fato, que quer dizer que o governo pode instalar um aplicativo no seu celular assim do nada, pode reclamar, ah, você está cadastrado aqui, seu celular está cadastrado no banco de dados aqui do governo, de quem é aluno da rede pública, então Brawl aparece um aplicativo no seu celular, porque esse aplicativo aqui não tem nada de mais, esse aplicativo aqui é um aplicativo para você acompanhar notas e coisa e tal, mas e se amanhã o governo resolver instalar um aplicativo para, sei lá, controlar a sua vida, ver se você está atendendo direitinho, não está criticando o governo nas redes sociais, não está xingando o Lula, tu está xingando o Lula na rede social, olha, menos um ponto no seu crédito social aqui. Então, o que impede o governo de fazer isso mais adiante? Realmente é uma coisa meio assustadora esse tipo de invasão de privacidade que aconteceu aqui. Eles estão dizendo que a mesma coisa já tinha acontecido no Paraná, e o Márcio Feder, que é o atual secretário, Renato Feder, desculpa, o Renato Feder, que é o atual secretário de educação do estado de São Paulo, era o antigo secretário de educação do Paraná. O cara já tinha cometido esse erro lá no Paraná, parece que fez de novo agora em São Paulo a instalação disso daqui. Agora, pelo que eu estou entendendo, já tem um monte de coisa instalada referente à educação, a secretaria de educação, né? Talvez eles tenham só incluso mais um item nesse pacote aí, enfim. Mas, de novo, concordo, absurdo sair instalando aplicativo no celular das pessoas, oferecer o aplicativo, falar na pessoa, olha, você quer instalar esse aplicativo aqui? É interessante, você vai ter as notas, vai ter a frequência e coisa e tal. Se a pessoa disser, ok, quero, beleza, instala. Agora, instalar do nada é realmente motivo de preocupação, principalmente sobre o que mais eles podem instalar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.